Já pensou em ganhar até R$100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Agora, vocês que cobrem o Corinthians, as entranhas, vocês sabem, inclusive detalhes mais do que a imensa maioria da imprensa com relação ao que pode ou não pode levar, no caso do Corinthians, um presidente ao impeachment, em termos legais, em termos estatutários. Eu não entendo. Hoje, o Augusto respondeu a essa pergunta na coletiva, disse que não tem a menor chance, que tem cinco itens, etc e tal. A questão é, até que ponto, independentemente da... E ele falar golpe aqui não vai acontecer. Minha dúvida é, em termos políticos, existe algum movimento, seja de oposição ou seja da situação que tenha se quebrado? Alguma movimentação no sentido interno de um impeachment? E caso não, hoje o Juca falou no Posto de Bola que o Gaeco está investigando essa história toda do divide-batch. O delegado do caso confirmou, inclusive. O delegado do caso confirmou. A mesa redonda, né? E numa possível evidência de que alguém do grupo pegou parte dessa grana e isso possa eventualmente se expandir num cenário que seja fora do clube. Há alguma possibilidade do Augusto não terminar o mandato dele? Ou vocês enxergam isso como uma possibilidade muito remota? Nesse momento não tem movimentação nenhuma para impeachment no Corinthians. Ainda que seja um assunto recorrente, não existe nem da oposição, tampouco da situação. O que você tem nesse momento são requerimentos no Conselho para que ele preste esclarecimentos quanto o contrato da divide-batch e documentos esses com a assinatura do André Sanches, do André Negão, inclusive. O primeiro requerimento teve essas assinaturas. Tem quem tem informação de que já está num movimento inicial para impeachment, que não é o que eu tenho, que não é o que me passaram. Precisa ir juntar 50 assinaturas para levar para o Conselho e aí sim iniciar um processo. Não tem hoje o que enquadre o Augusto numa possibilidade de ser retirado do cargo. Até para contextualizar para o torcedor também. Se o Augusto sai hoje, se ele é impeachment hoje, quem assume o Osmar Stable, que é o primeiro vice, e ele tem até 30 dias para convocar eleições indiretas. Ou seja, só conselheiros. Conselheiros vitalícios e com até dois mandatos podem concorrer. Então seria assim, um baque grande politicamente falando. Mas eu acho muito difícil que aconteça esse ano. Eu acho bem improvável. A menos que saia uma bomba como essa no caso da wide-batch, da suposta laranja que o Juca divulgou. Pô, tinha uma suposta laranja, cujo dinheiro foi repassado por um conselheiro apoiador do Augusto. Uma situação hipotética. Mas mesmo assim, Luiz, teria que ser algo tão diretamente ligado ao presidente. Porque aí, por exemplo, algum esquema que entrou... Não estou sabendo de nada. O Santista ali que fez a... E aí eu digo, tá, então fora ele. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ligação. Eu tirei o cara do problema. Agora é o seguinte. Não é problema meu. O problema era ele e eu tirei. E a gente vai continuar aqui. O programa da melhor maneira possível. É só que a gente descobriu que ele recebeu dinheiro. É, só se for... No presidente. Então não, muito improvável. Pô, Cito, eu estava em arquibancada com o meu cartaz lá, com o rosto do chinado Alberto do Alib... É finado? Finado, é finado. Finado. Vocês são que o fim levou já. Do Alberto do Alib, lá, cantando, ou fora do Alib, supostamente ladrão. É, já morreu. Fica tranquilo. A família deve seguir aí. É, mas dito isso. E aí, o do Alib, ele não sofre o infício. Ele sai. Então, antes. Ele renuncia. Então é muito, muito, muito improvável. Eu acho que não vai... Cara, é um movimento muito forte pra se fazer no Corinthians no meio de uma temporada. Eu acho que rola até um receio da oposição. É, eu acho que... Mas assim, é uma coisa assustadora atrás da outra do dia. Hoje, na coletiva, teve essa história do patrocínio que ele praticamente perdeu, cara. Mas seria assim. Pra rebater um jornalista. Ele foi pra cima, pra quem não viu, ele foi pra cima do Tiago Salazar, jornalista da Gazeta Esportiva, que é muito bom. E debateu com o cara ali, e o cara mostrou um argumento pra ele que ele nem sabia, que ele confirmou. É isso mesmo aí? No final, ele não estava lá, né, Luiz? Ele não estava lá. O que aconteceu na coletiva? Explica aí. O Salazar fez uma pergunta a respeito da... Cara, não vou saber contextualizar certinho, mas da empresa que administra a Arena e o Parque São Jorge, que está com débitos pendentes. E trocou de empresa. Foi trocado e o Corinthians não pagou nenhuma das notas fiscais. E a nova empresa não é habilitada pelo CNAE pra exercer a função. E o que pode, o que poderia ali, que poderia interditar a Arena e o Parque São Jorge. Inclusive a NFL, né? Qualquer evento que possa ter. O Salazar faz essa pergunta, e no momento que ele termina a pergunta, o assessor do Corinthians pede o microfone, como é normal nas coletivas de imprensa, e o Augusto fala, não, deixa ele com o microfone, que eu quero fazer uma pergunta pra ele. E aí ele começa a rebater o Salazar e falar, você perguntou a respeito do nosso patrocinador de costas, você viu se a situação dele está regular? Que a Eze segura. E aí o Salazar fala, a surpresa do Augusto, sim, eu verifiquei e está tudo certo. E o seu conselho de ética do clube deu ok. O cara é o próprio presidente. E aí nesse momento o Augusto... Ele olha pra quem aí, Luiz? Ele olha pro Leonardo Pantaleão, o novo diretor jurídico que estava numa das cadeiras e fala, está certo isso. No lado, o Salazar está num lado, ele está no outro. Ele está certo. E aí ele responde na linha, tipo, não, a gente está vendo ainda. Então, cara, foi um ato bizarro, porque o Augusto, ele acusa um problema de uma patrocinadora, que é a atual patrocinadora, e no final o problema não existia. E é a atual maior patrocinadora. Que se pronuncia depois da coletiva. Não chega a pronunciar. Não chega a pronunciar. Tem notícias de que ela estaria estudando romper o contrato. O Flávio Ortega que fala, o Flávio Ortega do meu timão, ele fala que a Eze ia se pronunciar e que estava cogitando a rescisão do contrato. E assim, é totalmente justo a Eze cogitar a rescisão do contrato. Os caras vão quietos. Para que foi mexer isso? A impressão que dá é que o Augusto virou uma chavinha que ele esqueceu que ele estava numa coletiva. É que assim, só para contextualizar também. A impressão que dá é que ele é um amador, cara. Ele não deveria estar no posto que ele está, cara. Ele cita esse patrocínio porque foi o último contrato fechado pela antiga... No dia 27 de dezembro. Dia 27 de dezembro, fechado pela antiga gestão, Duílio Monteiro Alves. E, segundo consta, o já eleito Augusto Mello havia pedido, não fecha nenhum contrato importante nesses últimos dias de mandato. Porque, obviamente, ele ia negociar os contratos de acordo com o que ele quisesse. E aí o Duílio vende um espaço importante na camisa que é acima do número e, teoricamente, por um valor menor de mercado. Depois, pelo que ele conseguiu para a parte da frente, realmente ficou muito baixo mesmo o das costas. Mas existe uma lógica dele levantar esse patrocínio. Cara, é seu parceiro comercial. Você não pode chegar numa coletiva. Qual é a visão que você passa para o mercado? Para o outro patrocinador que, ainda mais agora, depois de perder, ela vai de bet. Tipo, eu vou meter meu dinheiro lá para esse cara. O Augusto, ele bate muito na tecla, desde que eleito de que a troca na gestão do Corinthians recuperaria a credibilidade do Corinthians no mercado, tanto com jogadores quanto com empresas. E ele fala isso até hoje, cara, que o Corinthians está com outra credibilidade que a gente não consegue saber, mas que o Corinthians está atraindo. Ele falou hoje em 10 propostas para patrocínio master desde que a Vai de Bet saiu. Ou seja, sexta-tarde, sábado, domingo... Uma média de 3 propostas por dia. Nossa! Se é verdade, ele é um fenômeno. E sem diretor de marketing. E depois de uma crise dessa, porque a gente está falando de um... Surgiu uma oportunidade de mercado. Patrocinar a camisa do Corinthians está falando de uma quebra que houve denúncia de laranja. Está na polícia civil. Está exatamente. comentando, como diriam os antigos, no noticiário policial. Não, exatamente. Eu não estava no DAT, não. Eu até acredito em propostas. Claro. Ok. Eu também... Deu a 10? Cara, o Corinthians... Como é que está aí para fazer? E é o seguinte, a proposta até fechar o contrato. Eu não duvido de nenhuma empresa querer pôr o nome na camisa do Corinthians. Mas, como que ela vai fazer esse contrato? Aí que está. Tem que pegar as cláusulas. Não, eu vou. Eu ponho minha grana. Eu ponho minha marca na sua camisa e meu dinheiro. Mas e as cláusulas? Eu quero isso, isso, isso. Vai ser muito mais minucioso que os últimos contratos. Não tem dúvida disso. Uma outra questão que surgiu até o Vestone tweetou aqui é com relação à grana que o empresário... Igor Sveibrucker. Sveibrucker. Isso. Difícil pronunciar. Empresário gaúcho. Teria emprestado ao Corinthians, né? O Augusto fala na coletiva que seria uma quantia de 4 milhões envolvendo a negociação do Mateuzinho, mas aí o Wald desmentiu, dizendo que a soma... São 10 milhões. São 10 milhões. Ou seja, transparência... O Luiz estava lá, vai lembrar certinho, mas ele não consegue... Ele fala em 4 milhões e aí ele... Ah, não lembro direito. São vários momentos de contradição. Ele abre falando que o Igor é um grande amigo e que o Igor nunca emprestou dinheiro ao Corinthians. Depois ele fala que o Igor emprestou 4 milhões ao Corinthians. Ele acha que 4 milhões para a compra do Mateuzinho e ele acha que não tem juros ou juros abaixo do mercado. Então basicamente ele fala nada, né? Não fala nada. Porque ele não sabe se tem valor. E no primeiro... Aí o Rodrigo Vessone do meu timão fala que é... É, vale destacar até que ele teve uma postura ridícula de se virar para o Vessone e falar você perguntava isso para outra gestão e quem conhece o Vessone sabe que o Vessone sempre cobrou na medida certa. Você pergunta para o Duílio o que ele acha do Vessone. Não, o Duílio botou o apelido no Vessone, né? O Duílio botou o apelido no Vessone. Mas aí ele... O Vessone fala que é um empresário que tem... Está constantemente no CT e nos jogos. É empresário que frequente no CT. Aí ele pergunta... Quanto que ele... O Vessone falou... Bom, por exemplo na despedida do Cássio ele estava aqui. Mas o que o empresário estava fazendo na despedida do Cássio, sabe? Por que ele estava vendo o treino do Corinthians naquele dia? Então assim, influência ele tem. Ou será que ele estava só naquele dia que a imprensa foi cobrida da saída do Cássio ou será que ele está mais vezes? Um destaque também que o Augusto ele não fala a moeda, né? Fala 4 milhões mas ele não fala 4 milhões de reais não fala se é 4 milhões de euros porque o Mateuzinho vem por 4 milhões de euros, né? E ele fala 4 milhões. Talvez aí bata com os 10 milhões que o Waldão não bateria. Daria mais, né? Mas cara, o tipo da coisa 5, 5 e pouco euros isso vai estar no balanço então uma hora ou outra vai se descobrir. O Augusto tem que se pronunciar via assessoria de imprensa e deixar isso claro, sabe? Porque senão fica abrindo margem para um monte de coisa que a gente está fazendo aqui que é prospectar. E assim, e ele eu entrevistei o Augusto tu entrevistou ele na campanha também? Eu entrevistei ele o meu último entrevistou o Augusto na campanha e ele falou o seguinte, ó e ele olhava no meu olho e falava ó, eu estou falando isso e quero que você me cobre isso eu vou ser transparente seguinte, ó turma, ó eu peguei dinheiro aqui com o empresário para contratar um lateral direito aqui para a gente peguei 4 no empresário lá, fulano porque vai sair no balanço fala na hora se é a transparência se é o que ele e ele falou eu quero que vocês me cobrem porque vocês vão me ajudar cobrando isso então no momento ó, eu contratei o Matheus Portano o Matheusinho Portano e foi esse ó, o empresário aqui que me deu o dinheiro e eu vou devolver com juros de 7, 5 ou sem juros aí ele não lembra se é 4 se era 5 agora já tem gente falando que é 10 e aí quando sair vai ser quanto? não e entre outras coisas que levantou um caso que foi esquecido e eu sempre lembro porque eu acho gravíssimo é câmeras e microfones escondidos na sala da presidência que virou caso de polícia itens de espionagem na sala da presidência e no CT da base isso eu não sabia gente virou caso de polícia durante o período de transição em dezembro quando o Augusto e o Duírio estavam se reunindo diariamente o Augusto realizou uma varredura no CT do profissional no CT da base no Parque São Jorge e foram encontrados itens de espionagem câmeras e microfone na sala do presidente e na sala de algumas diretorias da categoria de base filma eles filma eles esses itens foi aberto o inquérito na polícia civil diretor da base já prestou depoimento o Duírio já prestou depoimento e isso todo mundo esqueceu e é gravíssimo e tem cara tipo uma câmera atrás da minha vida mas gente uma câmera uma câmera escondida num quadro um microfone no lustre cara isso é coisa de gangsters e aí não se sabe se isso foi colocado durante a transição quando o Augusto ia entrar os caras rindo do Corinthians aí Luiz faz alguma coisa do Corinthians não rindo desses caras então o problema é não saber quando isso foi colocado cara e quem colocou a manga de quem meu amigo e ele deveria ser o cara mais interessante na época mas foi em dezembro então já virou o noticiário aí começa a jogar o Corinthians amanhã o que discutiu hoje amanhã eu não lembro quem foi que falou que o Corinthians é a pior notícia é sempre a próxima sobre um impeachment no Corinthians se a gente fala usa o termo bélico de em crise atirou o pino da granada um impeachment no Corinthians no meio de uma temporada seria tipo acionar uma bomba relógio e a bomba ser uma bomba atômica sim claro seria uma bomba atômica no Corinthians um processo de impeachment pode não